Este jogo agora chama-se Publica à Paga. Vais ver aí no teu ecrã algumas imagens e vou-te pedir para tu dizer se publicarias ou não e porquê nas tuas redes sociais. Pode ser? Vamos lá, primeira. Pode. Meu casamento. Ah, sim, óbvio que eu publicava. Essa é a raiz da minha árvore, quem eu sou hoje, graças a essa mulher que eu amo demais. Então, publicaria sim. Próxima imagem. Bom, temos um trio aí. Ambos estão, um é pessoal, outro com problema talvez aqui fora. É uma amizade que eu construí lá dentro, sincera, mas que eu já não sei se eu andaria de novo com ele lá se eu voltasse de um reality. Então, não publicaria. Ouch! Próxima imagem. Ah, publicaria sem dúvida nenhuma. Fernando Sampaio, Camila Rodrigues. Foi um momento maravilhoso da novela Os Dez Mandamentos que, com certeza, são recordações que jamais serão esquecidas. Claro, e deixam sempre saudade. É seguir, quarta imagem. Publicaria sim. Foi um momento que eu estava com muita saudade da minha esposa e das minhas filhas. Eu estava segurando há 12 dias uma emoção porque eu não queria ser vitimizado na internet, mas naquele momento foi um momento que estourou e eu não consegui segurar meu choro. Faz parte, não é? Faz parte. A seguir, a última. Ah, meu Deus, óbvio sim que publicaria. Minha família maravilhosa, que eu amo, e que foi a melhor coisa que Deus me deu na vida, foi eles. Não foi dinheiro, não foi coisas materiais, mas foi minha esposa e minhas filhas. Portanto, a acabar em grande.